Então pessoal, estamos de volta, já falamos sobre os evangelhos, sobre a teologia dos evangelhos, alguns elementos importantes, agora nós queremos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que é considerado, é chamado de o livro histórico do Novo Testamento. Então eu gostaria que você acompanhasse o que nós vamos falar primeiro do aspecto geral do livro. O livro de Atos, em primeiro lugar, é o segundo volume de uma obra de dois volumes. O primeiro volume é o Evangelho de Lucas, e o segundo volume é o livro de Atos dos Apóstolos. E isso é importante, porque nós temos um mesmo autor escrevendo duas obras. Uma obra que nos fala a respeito do nascimento, do ministério de Jesus, da sua morte e sua ressurreição, o testemunho dos discípulos a respeito da sua ressurreição, e o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade retoma aquele momento da ressurreição de Jesus e o seu tempo de 40 dias que ele esteve com os discípulos, dando instruções aos seus discípulos. E depois Jesus é levado ao céu e os seus discípulos continuam a obra de pregação do Evangelho que Jesus havia iniciado, agora, após a morte e ressurreição de Jesus. Muito bem. O livro de Atos tem dois personagens principais. Na primeira parte do livro de Atos, que vai do primeiro capítulo, segundo capítulo e em diante, até mais ou menos o capítulo 10, 12, o personagem principal é Pedro, que foi discípulo de Jesus. Na segunda parte, a partir do capítulo 13 especialmente, o personagem principal passa a ser Paulo, que não andou com Jesus, não esteve com Jesus, mas, segundo ele mesmo, foi testemunha da sua ressurreição e saiu pregando o Evangelho pelas cidades gentílicas e organizando igrejas. Ele foi constituído apóstolo dos gentios, isto é, daqueles que não são judeus. Embora a conversão de Paulo seja narrada no capítulo 9 do livro de Atos, é especialmente a partir do capítulo 13 que nós vemos o trabalho de evangelização do apóstolo Paulo, que percorre várias cidades do Império Romano, do seu tempo, com o propósito de pregar o Evangelho, de constituir igrejas e de levar o Evangelho a todos os povos. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo acaba em Roma, preso, e o livro termina com o apóstolo Paulo ali naquela cidade, preso, mas com liberdade para poder compartilhar o Evangelho com as pessoas que o visitavam e as quais ele tinha acesso. Então é o que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos. Bom, pois bem, no começo do livro de Atos, depois que nós nos deparamos com o momento, o tempo em que Jesus esteve com os seus discípulos, orientando os seus discípulos, nós temos ali um momento especial quando Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é um tema importante e de destaque na literatura de Atos dos Apóstolos e também no Evangelho de Lucas. Em Atos 1.8, que é um texto bastante conhecido, Jesus diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na verdade, isso combina bem com o Evangelho de Lucas, porque lá em Lucas os discípulos são exortados a aguardar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. No começo do livro de Atos, nós temos essa palavra de Jesus dizendo aos seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo e, ao receber o Espírito Santo, teriam poder, autoridade para proclamar o Evangelho a partir de Jerusalém para todas as regiões conhecidas. Isto é tão importante que alguns especialistas chegam a dizer que o livro Atos dos Apóstolos deveria ter o nome de Atos do Espírito Santo, porque, de fato, as ações do Espírito Santo, o modo como o Espírito Santo atua e utiliza os discípulos de Jesus como instrumentos da pregação, é um dos elementos que se destacam, entre os elementos que se destacam no livro de Atos dos Apóstolos. Nós podemos ver isso desde o início até o final do livro. O Espírito Santo é sempre um personagem presente que está impulsionando, que está capacitando, que está direcionando os pregadores do Evangelho, especialmente os apóstolos iniciais e depois Paulo e a sua equipe para a proclamação do Evangelho. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial. Para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Portanto, o Espírito Santo é um tema importantíssimo no livro de Atos dos Apóstolos. Poderíamos até falar de uma teologia do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Bom, por exemplo, logo no início, quando Jesus fala que eles receberiam o Espírito Santo, haveria de descer o Espírito Santo sobre eles, e aí eles teriam poder, autoridade para proclamar o Evangelho, nós temos na sequência o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, na qual havia uma presença muito grande de judeus vindos de todos os lugares do Império Romano, e naquela festa judaica, naquele ano, na festa de Pentecostes, ocorreu a descida do Espírito Santo. O texto de Atos capítulo 2 nos narra esse evento, dizendo que os discípulos de Jesus estavam ali reunidos, perto de 120 pessoas, e quando eles estavam ali orando, de repente eles ouvem um som como de um vento, forte, e aí eles começam a falar em outros idiomas, que eles nunca tinham aprendido. Eles começam a falar em outros idiomas, milagrosamente, e diz o texto, que eles falaram nesses outros idiomas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Na sequência, é muito interessante que o texto faz questão de ressaltar que havia judeus de vários lugares, judeus que, embora fossem descendentes de Abraão, eles haviam nascido em outro local, e por terem nascido em outro local, falavam outras línguas, aprenderam desde a infância outros idiomas, dos locais onde nasceram, e eles ficaram boquiabertos por perceber que aqueles discípulos, que eram, na verdade, dali da Palestina, que eram da Galiléia, estavam falando naqueles idiomas nos quais eles conheciam, os quais eles conheciam muito bem, porque conheciam desde a infância, e eles ficam ali boquiabertos com isso. Então, nós temos o sermão de Pedro explicando que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia de Joel da descida do Espírito Santo. O que é interessante é que o livro de Joel não menciona o falar em outras línguas. Ele fala de profecias, ele fala dos sinais, ele fala de sonhos para jovens, para velhos, e o texto faz questão de reproduzir o livro de Joel, boa parte de Joel 2, 28 e em diante, mas em nenhum momento nem Joel e nem o texto aqui menciona o falar em línguas. O que fica evidente, portanto, é que essa manifestação do Espírito Santo aponta para a universalidade do Evangelho. É para todos os povos, para todas as línguas. Não é por acaso que no livro de Atos essa descida do Espírito Santo com o falar em línguas se repete em alguns momentos para mostrar justamente essa universalidade do Evangelho. Um momento especial ocorreu em Atos, capítulo 10, quando Pedro, muito relutantemente, depois de ter uma visão, aceitou pregar o Evangelho num lar gentil, num lar de não-judeus, num lar de Cornélio. E quando ele estava ali pregando o Evangelho, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas da mesma forma que desceu lá no Pentecostes, e isso para Pedro foi uma evidência de que todos, não só judeus, mas não-judeus, todos os povos, todas as raças, todas as línguas, têm acesso ao Evangelho da mesma maneira que os judeus tinham. Portanto, uma das ênfases do livro de Atos é essa universalidade do Evangelho para todas as línguas, para todos os povos, para todas as pessoas. Certamente que isso tem implicações teológicas muito importantes numa história humana de tanto racismo, de tantas diferenças sociais, inclusive envolvendo a Igreja Cristã. Então, nós precisamos fazer sempre novas reflexões a partir do texto bíblico a respeito dessa universalidade do Evangelho e de como ela se aplica à vida da Igreja hoje. Sem dúvida, esse é um dos grandes temas que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, isso é, dos não-judeus, é o segundo personagem principal do livro que ocupa desde o capítulo 13 até o final do livro. Então, a ênfase do livro de Atos, ou pelo menos uma das ênfases importantes no livro de Atos, está aí. Outro elemento muito importante que nós vemos no livro de Atos é como as igrejas se desenvolveram, como elas se organizaram, pelo menos inicialmente. Nós temos alguns exemplos de como os seguidores de Jesus se organizaram em cada local em que o Evangelho foi pregado. Portanto, o livro de Atos também nos fala da importância do discipulado, da convivência, da comunidade, da vivência mútua entre cristãos que se reúnem para se fortalecer e também para viver e divulgar o Evangelho. Atos